E aí, eu ganhei uma super moeda. Ah, as moedinhas é diferente. Ah, é, é a cara do Yoshi, né? Ah, é o telinha. Ah, que foda, mano. É o quê? As moedas são do Yoshi. Ui. Desenho nelas. Desculpa aí, ó, eu te encochei. Gostoso. Caralho, os bichão ali, mano, que da hora. Ah, véi. Pra onde é que foi o meu casco dele?